O Brasil é um país incrível, com uma grande diversidade em belezas naturais, com muitos lugares maravilhosos a serem explorados. São destinos fantásticos para quem ama a natureza, como Amazonas, Pantanal, Bonito no estado do Mato Grosso do Sul, Jalapão no Tocantins, Chapada Diamantina localizada na Bahia, Foz do Iguaçu, Lençóis Maranhenses e muitos outros. Esses são destinos que abrigam belezas naturais de tirar o fôlego. No vídeo de hoje eu trouxe sete lugares tão incríveis quanto os que citei, que merecem uma visita dos amantes da natureza. Bora lá saber quais são eles? Itacaré Situada na Costa do Cacau, a cerca de 270 quilômetros de Salvador, no estado da Bahia, é uma pequena e encantadora cidade. Itacaré possui uma área preservada de mata atlântica, cheia de praias desertas de águas cristalinas, rios, caixoeiras e muitas trilhas. É o destino perfeito para quem ama a natureza e gosta de esportes radicais, pois tem muitas atrações em sua volta, como surf, canoagem, escalada, entre outros. A cidade é um destino que atende a todos os gostos, desde quem busca tranquilidade e contato com a natureza, até quem busca muita diversão de festas, ótimos bares e restaurantes. Itacaré é um dos destinos de ecoturismo mais badalados do país. Delta do Parnaíba Está localizado entre os estados do Maranhão e Piauí, tendo em Parnaíba sua porta de entrada. O destino conta com uma paisagem exuberante, com uma natureza exótica repleta de fauna e flora, dunas, mangues, lagoas, praias e ilhas fluviais, que garantem o cenário incrível dessa região do Piauí. As paisagens que compõem parte do delta são fenômenos da natureza, que se encontra em poucos lugares do mundo, como o rio Nilo, na África, e em Mekong, no Vietnã. O destino tem conquistado o coração de turistas de todo o mundo, e é o lugar ideal para vivenciar o ecoturismo. Serra do Cipó Localizada a cerca de 90 quilômetros da capital Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, A Serra do Cipó é considerada uma das principais atrações turísticas de Minas Gerais. Na Serra do Cipó se encontra o Parque Nacional da Serra do Cipó. O parque foi criado em 1984, com a finalidade de proteger toda a diversidade de flora e fauna da região. O parque possui grande quantidade de atrativos, abertos ao público, como grutas, cânions, cachoeiras, trilhas e atividades radicais. As atrações mais populares da Serra do Cipó são as cachoeiras. Com mais de 60 quedas d'água, o local é incrível e abriga paisagens exuberantes. Chapada dos Guimarães É um município situado no interior do Mato Grosso, a cerca de 70 quilômetros de Cuiabá, a capital do estado. A Chapada dos Guimarães é cheia de belezas naturais, como nascentes, cachoeiras, cânions, trilhas, paredões, jarenito, vermelho, alaranjado e muito mais. O local abriga uma das cachoeiras mais conhecidas do país, a Caixoeira do Véu da Noiva. A caixoeira é formada pelo rio Cochipó, com 86 metros de queda livre. É o principal ponto turístico do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. O destino conta com cenários espetaculares. é o lugar certo para quem busca contato com a natureza e atividades relacionadas ao ecoturismo. Parque Estadual Pedra da Boca Localizado na divisa dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, a cerca de 25 quilômetros do centro da cidade de Araruna, o destino é uma reserva ecológica e ambiental, com 160 hectares. Fica entre duas serras. A Serra da Araruna é a Serra da Confusão. O parque é conhecido por suas atrações de ecoturismo e atrai muita atenção por suas belas paisagens, flora e fauna exuberantes, e um conjunto rochoso único na região. O destino é ideal para a prática de rapel, escalada e caminhadas. Uma das pedras do Parque Estadual tem cerca de 330 metros de altura e tem um vazio na frente que lembra a boca de um sapo. O lugar é perfeito para quem gosta de aventura, prática de esportes radicais e contato com a natureza. Presidente Figueiredo O município está localizado no Amazonas, a 130 quilômetros de Manaus. A cidade é um local surpreendente. É o destino ideal para quem ama a natureza. Presidente Figueiredo é considerado a terra das caixoeiras, pois possui mais de 100 caixoeiras. Além de trilhas para caminhadas, cavernas, passeios de barco no lago de Balbina e muitas outras opções que incluem o turismo ecológico e de aventura. O lugar é o destino certo para os turistas que desejam conhecer as belezas naturais e descansar em meio a muita natureza. Cânio do Xinguó Localizado entre os estados de Alagoas e Sergipe, a pouco mais de 200 quilômetros de Aracaju, na cidade de Canindé, o destino tem uma das paisagens mais exuberantes e diferentes do país. O lugar forma uma paisagem única, com enormes paredões de milhares de anos e águas verdes cristalinas. O Cânio do Xinguó no Rio São Francisco é um verdadeiro encanto, onde é possível fazer um passeio de catamarã, lancha ou descuna por suas águas verdes, entre seus paredões de pedras alaranjadas. O Cânio do Xinguó é o lugar turístico mais procurado do estado de Sergipe. O local é distante das praias, fica em pleno sertão nordestino, mas vale a pena uma visita. O destino é lindo e incrível. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos de lugares incríveis para conhecer dicas e curiosidades desse mundão. Até o próximo vídeo, fique com Deus! E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal.